Olá amigos, olá amigas do canal Mendes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo, túmbulos de famosos, chegando na edição 39. Os túmbulos de famosos mais visitados do Brasil, onde você vai conhecer onde estão sepultados, a causa do falecimento, um pouco da história de cada um dos homenageados de hoje. E nesse vídeo em especial vamos ter imagens exclusivas trazidas pelo nosso correspondente no Rio de Janeiro, nosso querido amigo e irmão Bruno Madeira. Almocei a participação especial do querido Elson, do Meu Brasil de Histórias, juntamente com o Bruno Madeira. Fiquei muito satisfeito com essa parceria, torço muito para o nosso amigo Elson. Se você não conhece ainda o canal Meu Brasil de Histórias, é um canal fantástico de homenagens também a artistas, onde ele faz visitas aos cemitérios e também a gente sempre está usando as imagens do nosso amigo Elson. Muito obrigado pelo carinho. E vamos começar homenageando um dos grandes produtores artísticos do Brasil, foi apresentador de TV, foi radialista e fazia tempo que eu queria fazer essa homenagem. E agradeço de já o nosso amigo Elson, do Meu Brasil de Histórias, pelas imagens, pela reportagem maravilhosa que ele fez. Carlos Eduardo da Corte Imperial. Ele que nasceu em Cáceria do Itapé-Birim, no estado do Espírito Santo, em 24 de novembro de 1935. E faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1992. Ele foi realmente uma personalidade do show business brasileiro. Foi um dos maiores incentivadores do rock nacional, da Jovem Guarda. Deu oportunidade para grandes nomes da nossa música. Lançou as carreiras do Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Aline Regina, Tim Maia, o Wilson Simonal, Clara Nunes. Para o Erasmo Carlos, a gente torce aí pela sua saúde plena, grande, tremendão, Erasmo Carlos. E grandes outros artistas. Foi um grande também compositor da música como a Praça, Vem Quente, que eu estou fervendo, que foi sucesso do Erasmo e do Roberto. Então, ele faz parte da história da nossa TV, da nossa música e da nossa cultura. Ele trabalhou na TV Continental, TV Tupi, TV Rio, realmente peça importante a nossa cultura. Também participou da política, sendo o vereador mais votado do Rio de Janeiro em 1962, com o seu programa Clube do Rock, que incentivou muitos artistas. Infelizmente, Carlos de Perial foi vítima de miastenia grave, doença desencadeada por uma dose de azepam e no pós-operatório de uma lipospiração. Após a operação, para a retirada, Timo não resistiu e faleceu com apenas 56 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, zona sul do Rio de Janeiro. Nosso amigo, Elson do Meu Brasil de Histórias, esteve entrando em contato com a direção de São João Batista para a localização de onde está sepultado Carlos Imperial. E a direção informou a ele, já que no jazigo não tem identificação. Mas ele foi bem informado. Fica na ala 5, número 539. Está aí as imagens do Elson Meu Brasil de Histórias. Obrigado sempre pelo apoio. Vamos agora homenagear a querida Silvinha Araújo, grande cantora que também fez parte do movimento da Jovem Guarda. Silvinha Maria Vieira Peixoto Araújo. Nasceu em Mariana, no estado de Minas Gerais, em 16 de setembro de 1951. Faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2008. Mais conhecida como Silvinha Araújo, uma grande cantora e compositora brasileira. Silvinha começou sua carreira na década de 60, lançada por Chacrinha, os maiores comunicadores do Brasil. Na época, apresentou o bom com o grande Eduardo Araújo, lenda viva, nossa jovem guarda, com quem se casaria em 1969 e teve dois filhos. Em 1967, gravou seu primeiro disco, o compacto Feitiço do Broto. Entre suas composições de maior sucesso está Minha Primeira Desilusão. Gravou também Curte o Que Custar, que é uma música belíssima. Prometo Te Amar Pra Sempre, Splish Splash, Quem Vai Cuidar De Mim, entre tantos outros. Ela gravou um DVD comemorando os 40 anos da jovem guarda. Infelizmente, quando faleceu, ela estava internada há 21 dias no hospital, 9 de julho, em decorrência de complicações de um câncer de mama, contra o qual lutou por 12 anos. Ela foi sepultada no cemitério de Itapcirica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. E as imagens são do meu amigo e parceiro do canal Eres Alves, Humberto dos Caçadores de Lugares Perdidos. Muito obrigado por essa parceria. Silvio Araújo faleceu aos 56 anos de idade. Muito jovem ainda. Vamos agora fazer uma homenagem a um dos maiores atores e diretores do cinema e do teatro brasileiro. Ele também foi um apresentador e roteirista de cinema. O nosso grande Sérgio Brito. Sérgio Pedro Corrêa de Brito nasceu no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 2011. Veja aí a reportagem do nosso correspondente Bruno Madeira. Com as imagens do nosso amigo Elson do meu Brasil de Histórias. Confira aí a visita ao túmulo de Sérgio Brito, um dos maiores atores e diretores do Brasil. O cemitério do Caju. Com você, Bruno e Elson do meu Brasil de Histórias. Confira as imagens exclusivas para o canal Eres Alves. Fala, meu amigo Eudes Alves e a todos do canal Eudes Alves. Hoje estou aqui em visita ao cemitério do Caju, São Francisco Xavier, mais conhecido como cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. E hoje nós estamos aqui para filmar o túmulo dele, que foi um grande ator, diretor de teatro, grande Sérgio Brito. E hoje eu vou estar mostrando para vocês com exclusividade para o canal Eudes Alves, aonde ele se encontra sepultado. Então, pessoal, em mais uma parte aqui do cemitério do Caju, São Francisco Xavier, vamos mostrar para vocês aonde está sepultado o grande ator Sérgio Brito. Ele que é conhecido por inúmeros papéis no teatro, na televisão e na direção também, de várias peças. E ele se encontra sepultado aqui, nesse jazigo, é um jazigo perpétuo da família Brito, como vocês podem ver, não é? E aqui na sua lápide diz, aqui, jazigo Sérgio Brito, que sempre trabalhou com teatro com muito prazer. Ele que nasceu no dia 29 de junho de 1923 e faleceu no dia 27 de dezembro de 2011. Sérgio Pedro Corrêa de Brito foi um consagrado ator, diretor, apresentador e roteirista de cinema, televisão e teatro brasileiro. Considerado um dos maiores atores do país, Sérgio Brito foi responsável pela direção de Ilusões Perdidas, primeira telenovela produzida e exibida pela TV Globo. Grande Sérgio Brito E aqui também estão enterrados alguns de seus parentes, não é? Estão aqui, da família Brito. Então está aí, pessoal, para vocês, aonde repousam os restos mortais do grande Sérgio Brito, aqui no cemitério do Caju. E eu vou encerrando por aqui, Bruno Madeira, diretamente do Rio de Janeiro, para o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Vamos agora também fazer uma querida e justa homenagem à querida atriz e vedete brasileira, talentosíssima Ilza Carla. Ilza Carla Pereira da Silva nasceu em Niterói em 29 de outubro de 1936 e faleceu em São Paulo em 18 de junho de 2011. Além de vedete, a atriz foi uma excelente comediante, a eterna dona redonda de Saramandaia, inclusive a nossa querida Ilza Carla, que estivesse viva e comemorada aniversário no dia 29 de outubro. Peter Ilza Carla faleceu em 74 anos de idade. E também com imagens exclusivas trazidas pelo nosso correspondente Bruno Madeira, com as imagens do Elson, do meu Brasil de Histórias, que ajudou ele a fazer essa gravação. Eles se encontraram lá no cemitério do Caju. Obrigado pela parceria mais uma vez, seu amigo Elson, do meu Brasil de Histórias. Se você não conhece ainda, confira o canal do Elson também. Mais uma vez, obrigado, Bruno Madeira, nosso correspondente, amigo e irmão, lá no Rio de Janeiro. Fira aí a reportagem. Fala, meu amigo Eudes Alves e a todos do canal Eudes Alves. Hoje eu estou aqui no cemitério São Francisco Xavier, mais conhecido como Cemitério do Caju, aqui na zona portuária do Rio. E hoje eu estou com exclusividade aqui para mostrar para vocês o túmulo de Ilza Carla. Ela que foi atriz da TV Globo, trabalhou na novela Saramandaia e também foi jurada há muitos anos do programa Silvio Santos. Eu vou estar mostrando para vocês aonde ela repousa os seus restos mortais. E agora mostrando para vocês aqui, meu cameraman pode me acompanhar aqui. É nesse corredor aqui, pessoal. Esse cemitério aqui é um cemitério bastante amplo. Pode dar um 360 aí para mostrar para a galera. Um dos maiores cemitérios aqui do Rio de Janeiro, diretamente aqui do Rio para o canal Eudes Alves. A galera lá trabalhando. E vocês me acompanhando aqui, vou mostrar para vocês aonde ela se encontra sepultada. O Ilza Carla, que fez a Dona Bitella e a Dona Redonda, na novela Saramandaia, da Rede Globo de Televisão, ela se encontra sepultada aqui, pessoal. O Ilza Pereira da Silva, mais conhecida como Ilza Carla, nasceu no dia 27 de outubro de 1935 e faleceu no dia 19 de outubro de 2011. Foi grande jurada aí do programa Sílvio Santos, no show de caloros. Aqui também tem alguns dos seus familiares enterrados aqui. E esse é o jazigo perpétuo da família de Ilza Carla, grande artista aí do nosso Brasil. Diretamente aqui do cemitério do Caju, para o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Vamos agora falar de uma das maiores comediantes do Brasil. A nossa querida Consuelo Leandro. Fazia tempo que a gente queria fazer essa homenagem maravilhosa. Maria Consuelo da Costa Ortiz Nogueira. Nasceu em Lorena, estado de São Paulo, em 27 de maio de 1932. E faleceu em São Paulo em 5 de julho de 1999. Uma grande atriz e comediante brasileira. Alguns papéis marcantes na TV foi, claro, a sua participação marcante em Praça da Alegria, Fazenda a Querida Cremilda. Programa Balança Mas Não Cai, onde ela fez vários personagens. Novela Cambalacho, onde ela fez Lely Bolero, que foi maravilhoso. Praça Brasil, onde fez vários personagens. Brasileiros e brasileiras também. Escolinha do Golias. E claro, a Praça é Nossa. De 1987 a 1999, estava em atividade, quando infelizmente faleceu. Ela faleceu, vitimada por um câncer na bexiga, em 5 de julho de 1999. Pouco tempo depois de completar 67 anos de idade. Ela foi sepultada no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Uma das grandes humoristas do Brasil. As imagens foram mandadas pelo nosso amigo Mariano, lá de Pernambuco. Mas através do canal do Carlos Me Explica Isso. Um abraço aí, obrigado pelas imagens. Vamos agora pra encerrar o vídeo de hoje, homenagear mais uma vez o nosso querido Maurício Sherman. Ele que foi um grande diretor de TV. Maurício Sherman Nissenbaum. Nasceu em Niterói, a região metropolitana do Rio, em 31 de janeiro de 1931. Faleceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 2019. Grande diretor de TV, sem dúvida nenhuma. Ele foi criador de vários grandes programas de TV. Ajudou na criação do Fantástico. E ainda dirigiu o programa por três anos. Dirigiu programas como Faça Humor, Não Faça Guerra. Chico City, Chicanismo Show, Domingão do Faustão, Os Trapalhões, Chico e Amigos, Zorra Total, entre tantos outros. Como o programa infantil TV Colosso. Realmente era um mestre da TV. Ele faleceu no dia 17 de outubro de 2019, em sua casa, no Rio de Janeiro. E tinha 88 anos de idade. Foi um dos maiores diretores da TV brasileira. E o Maurício Sherman, ele foi cremado. E o columbário, com suas cinzas, se encontra no cemitério da Penitência, no Caju, na zona portuária do Rio. E esse foi o vídeo de hoje. Tumulo de Famosos mais visitados do Brasil. Parte 39. Manda um abraço aqui para todos os nossos amigos e amigas. A gente está fazendo uma vez por mês, apenas. Tumulo de Famosos, para dar tempo a gente fazer sempre com novidades para você. Vamos mandar um alô para você que assistiu o 38. Tumulo de Famosos 38. Ou, mais uma vez, nosso correspondente Bruno Madeira. Agradecendo o Elson, do Meu Brasil de Histórias. Agradecendo aqui o Caçadores de Lugares Perdidos. Nosso amigo Mariano. E também o Carlos, também me explica isso. Maria Helena Vilas Boas, não perde um só vídeo da gente. Valdir Lombardi, obrigado. O Henrique Silva, nosso correspondente lá de Salvador. A Jonete Cinsato Vital. O Edney Davi, o Luiz Antônio Dias. O Nelson Petrone, muito obrigado. O Antônio Napoli, Meire Lazier. Aurora França, o Pastor Rony, lá da Bahia. O Vitor Mariano, mais uma vez. A Maria Inês, Andrade Alcântara. Obrigado pela participação aí. Sempre assistindo os nossos vídeos. Josias Mila, lá da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Saquarema. O canal do Augusto Portugal. Muito obrigado pelo carinho. Então, até o próximo vídeo. Do canal Euriz Alves, o seu canal de homenagens.